Você sabia que Bombinhas vai sediar a primeira consorência latino-americana do Green Destinations? Pois é, o evento internacional acontece de 5 a 7 de junho aqui no Hotel Vila do Farol e vai reunir empresários, especialistas e líderes de destinos para discutir o desenvolvimento sustentável no turismo. Durante o evento, a cidade vai receber pessoas de vários destinos brasileiros e da América Latina e essa será uma oportunidade para que possam conhecer a nossa pesca artesanal da Tainha que ganhou o primeiro lugar no concurso internacional Green Destinations na categoria Cultura e Tradição Nossas Belezas Naturais e os projetos que estão sendo desenvolvidos. O evento é uma realização da organização holandesa Green Destinations juntamente com o Instituto DEL e a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, a FATISC. Mais informações você encontra no site que aparece aqui na tela.